E a sexta semana, mais ou menos, estou com o Sanolores em rua, meu dia, horas, Timor-Leste. Pentele identifica o de captura cidadão estrangeiro na rua. O C. Zawatenga, Indonésia, e a matadouro dele, o de haruka a quarentena, a tono não é, belejado a prevenção, a Covid-19. Francisco Vila, no dar uma na em, até, tem, é mais estrangeiro na rua, né? A luga uma, e a matadouro, ela começa, e a tinan, rihongrua Sanolores em, tô agora, meio fulanjoliu, tinan, rihongrua Rua Nulu, né, cidadão na rua, e, bay ändern Eh, nós Jasonieza, fauncisco, o dança, cidadão estrangeiro na rua, e fila honra, vai Timor-Leste. O dança é commissário no side way, tudo que togeht na área. E a fila uma, a matadouro da área? Não, não. A fila uma, a hat aliança é uma, a fila da área, a fila, a Bulaga da área, a Atalho. A Ch equivalência na terra. O que é isso? 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 Sim. Além de ser suco Vila Verde Abdul Mankoli Aranhado, durante, não há conhecimento com o estrangeiro de Sirane B e o que é suco refere. Também, não há governo de Porta Vila Fale Cidadão Estrangeiro de Sirane, para a Indonésia, para a beleza da Covid-19, mais em Timorwan. Eu tenho uma reação no França,ке tem uma família Gran Viaz Island. Quando eu estava as cidadicas, eu recebo conhecimento. E as semanas eram as casas do coletado, eu despert своим conhecimento, é um estrangeiro de seu retorno o caso que eu devia se tornarOH. Eu bolso em ONU, mas na morte como na vida, eu tremo em SANSÃO de casa, os ôn vo vorbei, os ôn vos dos ron, viva em transporte de um desgravas... Eu devo de As Forças do Cidadão, mas não tenho nome deígena. Nos evangelists dans os retrocesso, elesάνam na hora em casa em Nouveia Corona. Entretanto, cidadão estrangeiro na Endruané, ela e a Matadouro, aldeia 1 de setembro, Sucu Vila Verde, posto administrativo Veracruz, município de Lili. Napoleão Xavier, ZMN